Olá pessoal, bem-vindos ao Nakakusta. Eu sou a Isabela e eu sou a Lana. Então pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as universidades aqui da Namíbia, sobre os nomes, preços e aplicações, como se aplica. Então, espero que vocês gostem do vídeo e este vídeo é recomendado pelo nosso novo amigo Apolo, que deixou nos comentários, mais uma vez, essa ideia de vídeo. Então é por isso que estamos aqui a fazer o vídeo e quem também deu ideias de vídeo e ainda não apareceram no canal, estejam tranquilos que eles estão por vir. Estamos a tratar de tudo. Então, se vocês tiverem também outras ideias de vídeo que queiram ver aqui no nosso canal, também podem deixar aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, nas mensagens. Então, espero que vocês gostem e vamos lá começar. As melhores universidades da Namíbia são a UNAM, a NAST e a IUM. Tem muitas faculdades, mas... Nós só vamos falar de três universidades, que são essas que a Isabela referiu e tem muitas faculdades aqui na Namíbia, mas nós só vamos falar dessas três universidades, que também são melhores e mais seguras. Como é que você faz para entrar para a faculdade? Primeiro, tu precisas das notas que tu tives no ensino médio em Angola, pelo menos eu acho que até a décima segunda. Se você faz também a décima terceira, também pode trazer as tuas notas e tens que transferir essas notas de Angola, que é de 0 a 20 e você transfere nas notas aqui da Namíbia, que são de A a F. Por exemplo, se você teve 18, 19, 20, você tem um A. Se tivesse 16, 17, tivesse um B. E é assim que as notas daqui são. Então, quando chegar aqui com as tuas notas de Angola, você paga numa instituição para eles transferirem as tuas notas para as notas daqui da Namíbia. Aí você vai para a universidade e você faz aí o registro e você entrega lá as tuas notas, que estas notas é que vão te mostrar quais são os cursos que você pode fazer. Porque lá tem cursos que dão cada um com as suas notas. Então, se a tua média deu tipo 20, eles vão te mostrar. Ah, você pode fazer esse, esse, esse e aquele curso. Se a tua nota é 30, vão te mostrar que você pode fazer esse, esse e aquele curso. E se a tua nota é 40, 50, 60, você pode fazer esse, esse e aquele curso. Aí você só pode fazer o curso que a tua nota dá. Então, é basicamente isso. E também, lembrando que nós ainda não estamos na faculdade, então tivemos o apoio dos nossos amigos que já estão na faculdade para ter todas essas informações. Posso falar que ele vou querer? Então, fala. Quem não deu conta, né, que nós ainda estamos na escola, tem vídeos aqui no canal, tá? Primeiro dia de aulas, nós não estudamos na faculdade, aquele uniforme. Diferências entre a NAS e a UNAM. Elas são as melhores do país, mesmo assim, da Namíbia. E a NAS, ela é politécnica e ainda é pública. E você ainda precisa de pagar. Mesmo que ela seja pública, você precisa de pagar. Você precisa de pagar ela. A diferença com a UNAM é que a UNAM é privada, então nós sabemos se tem lá que é dentro. Agora eu vou falar sobre application, que é a aplicação. Então, na UNAM, você não paga a aplicação. Você pode ir lá e fazer a tua aplicação normal, tipo mostrar tuas notas e não sei o quê. Isso você não paga. Mas na UNAM, você precisa pagar R$170 ou R$200 para você poder fazer a aplicação lá. E depois, você vai lá e faz também a inscrição. Aí, quer essa inscrição que você não paga, que você entrega as tuas notas e eles vão ver se podem te aceitar ou se não. Você pode ser rejeitado? Não sei, mas que você vai lá e entrega lá as tuas notas e vê qual o curso que... Acho que depende muito de você se você, tipo, sabe que tuas não entregam para fazer, tipo, certos cursos e você não quiser aqueles cursos que estão lá. Maybe isso, né? Entre as três universidades, entre a UNAM e a UNAM, a mais barata é a UAM. Mas você ainda paga a aplicação, né? O registro. Na UNAM e na UNAM, você vai pagar R$4.500 e na UNAM, você vai pagar R$2.000. É o mesmo preço para a UNAM e para a UNAM, mas para a UNAM é um preço diferente. Restrições para estrangeiros. Aqui, na NASA, eles não têm as restrições para os estrangeiros, que até eles tratam os estrangeiros muito bem, que eles levam para fazer, tipo, visita de estudo, para conhecerem melhor o país. Levam no capana, levam no museu, essas coisas assim. Sítios nacionais para os estrangeiros poderem conhecer melhor o país. Os preços. Então, vou começar pela UNAM. A UNAM é uma universidade privada e você precisa pagá-la mensalmente. Você tem que pagar obrigatoriamente todos os meses. A UNAM, como é pública, você pode pagar quando você quiser. Você pode pagar por mês ou dois meses. Ou você pode ir lá e pagar o ano todo. Você pode fazer o pagamento como você quiser, mas você tem que ter o pagamento feito até o final do ano, até o final do trimestre. Você tem que ter já tudo pago. Tem que estar tudo pago antes do ano acabar. O ano letivo. Não é o ano mesmo de ano, é o ano letivo. A UNAM, nós não temos informações sobre como se paga ou os métodos dele. Mas, sobre o preço, cada curso tem o seu preço. Então, basicamente, você vai para o Google e pesquisa NAST Courses Prices e vai aparecer lá em PDF. Você baixa o PDF e lá vai estar o preço de cada curso. E você rola lá e vê qual é o preço do teu curso que você quer fazer. E é assim que você descobre o preço do teu curso na NAST ou na UNAM. Faz o mesmo na UNAM. E também vai aparecer na UEM, não temos a certeza. Então, só conseguimos dar informações sobre a NAST e a UEM, acerca dos preços. Então, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Ativem o sininho da NAST e não esqueçam de não perder nenhum vídeo. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau.